Rezemos agora com você e por você esta prece a São Judas Tadeu pelas suas necessidades urgentes, tribulações e dificuldades na sua vida, com fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que fosseis esquecido por muitos, mas a igreja vos honra e invoca universalmente como patrono nos casos desesperados, nos negócios sem remédio. Rogai por mim, que sou tão miserável, fazei uso, eu vos peço, deste particular privilégio que vos foi concedido, de trazer visível e imediato auxílio onde o socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me nesta grande necessidade para que possa receber as consolações e o auxílio do céu, em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça que necessito. E para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os eleitos por toda a eternidade. Eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar de vos honrar como meu especial e poderoso patrono e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas, rogai por nós e por todos os que vos honram e invocam o vosso auxílio. E assim, caminhando na graça e na benção de Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora e São Judas Tadeu, que nossos corações permaneçam unidos na fé, na esperança e no amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.